Lugar? Lugar? Ah filha... São férias? Não, não há lugar, claro que há um lugar. Há sempre, já há sempre lugar. Porque mesmo que a gente não ficasse ali, ficava ao lado. Já lá disse que era preciso dar lugar e pagar. Sim, certo. Boa, não é boa. Está aqui tudo preparado, temos aqui muito quente. Não te preocupes. É... Não te preocupes, está tudo visto. Estás tão bonito a ver. Muito bonito. Não, eu esmacho para colar. E então, o que é que achas? Como é que sempre? Estás em cabine em cima, não é? Se lembra que sempre, nós temos sempre uma coisinha de cabeça, que é... Em dez minutos, podemos apanhar um transporte e passar a tirar o outro em casa. Não, não é que a gente vá fazer, não é? Mas ficamos sempre assim descansados, não é? Porque imagina que queremos fazer, não é? Podemos sempre fazer. Nada nos obriga, o que quer dizer, não é? Portanto... Mas eu estou com um feeling que nós vamos gostar muito. Eu sei que ela venha hoje porque a mamã disse que havia um... até a sexta. Ah, ela está preocupada com a sua... com a sua Isabel. Eu quero a levar. Claro, filha. Para a campar. E a mamã disse que há... Há coisas que venham até sexta. Eu não posso garantir nada. Mas a única coisa que eu te posso garantir é... Ela vem... Chega... Nós... Já temos aquilo tudo montado, já temos tudo. Trazemos só aquilo que temos de trazer, que é tipo... O dinheiro, espaço, aquelas coisas que não se podem deixar, não é? Numa mochila só. Temos um táxi, viemos fiscal. E depois voltamos. E ela vai dar de novo também. Único problema também... É que não podemos estar a fazer a tenda e ela ter descegado. Não, mas... Então... Não podemos fazer a tenda. A tenda nós chegamos lá e a tenda em 15 minutos está feita, filha. Ao menos que isso, até. I don't think I can help on that. Em que? Fazer a tenda. Ah, o papá faz. Não há problema, papá faz. Tá bom. E é? Precisares porque é de ajudar a ele. Sim, mas não é preciso, não é preciso. Mas sim, quase. Isso também, se precisar de alguém para me ajudar a ir pedir ajuda, tem a minha filha. Não é? Não é? Isto é um bom negócio também. Amanhã queres ir à praia? Amanhã? E aqui por causa... Nós vamos ter a tenda a 10 metros da praia. E aí... Já se pode ir. Porque eu estava emendando ele. Já se pode ir. Pode ser perguntar o que não se provoca o canal.